Bem, beleza? Eu sou o Velbera e você está no Van de Garf e hoje vamos fazer pedido de comida asiática customizável na Walk2You. Nossa, que nome esquisito, né? Walk2You, que fica lá no shopping em estação, mas a gente vai pedir aqui em casa. Que sempre que a gente vai na estação, já é um cheiro muito bom lá, mas a gente acaba indo comer porcaria mesmo, junk food. E hoje a gente ia fazer pedido em outro restaurante, mas eles estão fechados. Então vamos pedir aí finalmente um Walk2You, rejeitado aqui por nós, né? Que a gente sempre deixa como segunda, terceira opção, mas vai que é bom, né? Bora lá dar uma olhadinha no cardápio. Aqui está o Walk2You. Na minha terra chamam isso daqui de Yakisoba, né? Mas se eu não me engano o Walk2You é a chapa onde eles preparam o Yakisoba. Então eles devem ter feito um joguinho aí, né? Tem aqui um monte seu Walk, que é o customizável. Eles tem frango, teriyaki, carne e cebola, esses os prontos, né? Misto, frango fit, lombinho, camarão, carnitile e só. Só isso que eles têm. 10 refris e um combo aqui embaixo, tá? É um cardápio bem chuto, porque eu acho que o chamariz deles mesmo é o primeiro lá, que é o customizável. Mas a gente vai pedir um pronto aqui para a gente ver como que é. Eu me interessei nesse daqui, que é o carne e cebola com arroz branco, brócoli, molho oriental clássico. Mas esse daqui, ele tá com cara daqueles arroz assim que você frita a carne, tira o excesso de gordura e passa o arroz branco na frigideira, sabe? Para pegar o gostinho da carne. Então aqui em casa a gente chama isso daí de arroz de gordo. Parece, parece, vamos ver. Então esse custa R$ 22,90. Tem alguns adicionais aqui, a gente vai pedir ele original mesmo. Adicionar no carrinho. E vamos ver aqui o wok, né? Monte seu wok. Primeiro, a proteína. Como a gente já pediu carne ali, eles têm opção de frango, além da carne, né? Tem misto de carne e frango, lombo suíno, cogumelo paris e camarão. Vamos de lombo aqui. Aí a base. Tem o arroz branco, integral, talherinho de ovos, macarrão yakisoba, macarrão de arroz e macarrão de abobrinha. Tem duas opções aqui para quem não é tolerante a glúten e também para quem é vegetariano. A gente vai de yakisoba. Aí os legumes, só dá para escolher dois? O que você quer, amor? Ah, eu sou suspeita, hein, amor? Escolhe você. Tomate cereja e broto de feijão. Então esse aqui e o molho oriental clássico, teriyaki, molho de ostras, uou, shoyu light, curry e leite de coco e sweet chili. Nossa, eles têm umas opções bem exóticas aqui. Vamos com o teriyaki aqui, que eu acho que vai combinar bem. E dá para fazer algum adicional aí, não vamos não. Vai com esse aqui mesmo. Aí pedi uns refrizinhos aqui para molhar a garganta. Aqui está então o nosso pedido. R$ 22,90. Carne e cebola, o customizado, saiu por R$ 21,90. Mais refrizinho, frete R$ 13,99. Total deu R$ 76,59. Chegou nosso pedido aqui. Veio bem quentinho dentro do prazo aqui as coquinhas. O pessoal pediu para a gente mostrar aí o refrigerante e tal. Só que eu vou falar a verdade para vocês. Eu tenho viste em refrigerante, tá gente? Eu considero isso daqui um mau hábito. Um dos meus mau hábitos, né? Então eu não acho legal de ficar mostrando em vídeo por causa disso. Bora lá ver como que está a comida. Veio aqui tudo grampeado. Beleza. Opa! Veio dois rachis. É hoje. E olha só. Em caixinha. Tipo comida chinesa. Gostei, hein? Só não estou sentindo o cheiro. Aquele cheirinho que tem na loja, né? Realmente não é o... Esse aqui está bem cheiroso. Hum! Esse aqui nem tanto. Não tem aquele mesmo cheirinho que a gente sentia lá na loja, mas está bom. Ei, amor, você vai abrir essas caixinhas? Igual o pessoal fala que é para abrir? Ah, arreganhar ela toda? Mas de jeito nenhum. O legal é comer nela assim, em formato caixinha mesmo. Olha só. Esse aqui é o customizado que a gente pediu. Olha um monte de tomatão aí. E o outro... É o... Carne. Cebola e arroz. Eu vou experimentar um outro aqui primeiro, tá? Porque esse aqui é de arroz. E esse aqui, gente, eu não vou conseguir pegar de arroz. Eu vou até tentar aqui, mas vai dar ruim, ó. É, mais ou menos. É, até que dá. Até que dá. Até que dá sim. Hum! Hum! A Lu e o Guri vão adorar isso aqui. Experimenta, amor. Sei qual que é o molho. Molho ocidental, né? O... 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 Olha só. Hum... Hum... Ó. Lu manja no racha, hein? Ah, manja que é uma beleza. Olha só. Hum... Delícia. Aceitam? Agora foi a Lu que ficou aqui, ó. Hum... 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 O molho que eles usam aqui é uma delícia. E ele tem bem sabor de comida japonesa mesmo. Vai shoyu aqui. E mais alguma coisa pra dar uma suavizada no sabor do shoyu? Acredito eu, tá? Só não é mais japonês porque faltou um pouco de açúcar. É. E a carne, né? Carne bovina a gente não costuma comer tanto assim nesse tipo de prato. Eles usam mais carne de porco, carne de frango. Hum... Hum... Principalmente em misca grossona assim, né? Olha aqui, ó. Essa carninha, ó. Não é muito comum da gente comer nesse formato aqui no Japão não, viu? Nessa espessura. Nessa espessura. Vai repolho aqui também. E junto com a cebola, eles estão bem crocante. E o brócolis também, ele tá bem cozidinho, bem crocante. Dá uma textura muito legal. Que combina bem com o arroz. E a carne, não sei que carne que é essa aqui, mas é uma carne macia, saborosa e que não é cheia de nervo e nem gordura. Uma carne bem boa. Bem macia. Uma delícia isso aqui, rapaz. Mas o que eu mais gostei é que eles cumprem o que prometem, né? Um sabor asiático e a gente encontra bastante aqui. Só faltou lá o adocicado, né? Que comida asiática é bem agridoce. Só que pro paladar brasileiro, o pessoal estranha. E aí as comidas que eram pra ser agridoce ficam só salgada. Vamos experimentar aqui. O que eu tava querendo mesmo era o yakisoba. Vou falar a verdade pra vocês que o único yakisoba do mundo que eu gosto é o que a Lu faz. E faz tempo que ela não faz. Principalmente porque aqui no Brasil a gente não encontra o macarrão do jeito que eles vendiam no mercado lá, que era um macarrãozinho pré-cozido, que eles vendiam num pacotinho pequenininho, super baratinho. Só que às vezes você tem que comprar um monte daqueles lá pra poder fazer, né? E daquele jeito a gente não encontra aqui. Não, né? Não. Não tem, né? Vamos lá. O macarrão é danicinho? Hum. Hum. Bom. Hum. Olha só. Uau. Isso aqui é com carne de porco. Olha o cheiro, é bom. Esse é o molho do teriyaki. É um pouco mais forte. Tá muito gostoso. E é nossa. Tomatinho. Eu contei aqui, irmão, cinco pedacinhos desse tomate só. Né? Que era um opcional que a gente tinha. Quer dizer, um dos que a gente colocava na customização. Acho que uma quantidade até que boa. Tá bem adocicadinho o tomate. Aí com o tomate ele fica com gosto de comida japonesa. O teriyaki não é doce? Não, ele é salgado. O tomate tá bem adocicado. Hum. Vamos lá. O macarrão aqui, ele tá um pouquinho abaixo do ponto que eu gosto, né? Que eu gosto do macarrão mais al dente. Ele já tá um pouquinho mais molinho, mais longe de estar passado. Né? Então tá num ponto legal ainda. A carne de porco tá muito gostosa. Né? O tomatinho, como eu falei, tá bem adocicado. E esse molho tá divino, gente. E aí, vamos lá ver se é bom mesmo? Alô. Uau. Ah, ele tem... Um broto de feijão que tá dando uma crocância. Hum, é verdade. Aqui em cima, ó. Oh, delícia. Já era, hein? O teriyaki eles usam no frango assado lá, não é? Isso. É um bom teriyaki. Uhum. Pra mim, ele tem gosto de fumar. Hum. De alguma coisa feita na churrasqueira, né? É, realmente. Ele tem bastante desse sabor, assim, um pouco defumado. Eu acho que ele ia ficar mais gostoso com outro molho, que é o molho oriental. É, só que a gente pediu esse daqui até pra experimentar outros molhos. Mas esse aqui também tá muito gostoso, viu? Hum, 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 hum. Hum. Mas esse macarrão, aquele não é preparado na chapa, né? Ele deve ser feito naquela frigideira grande, né? Hum. Frigideira chinesa. Hum. É o wok. O wok, é. Pode ser, então. Pode ser. Então, tá aí a comida do wok. Foi vintana, foi vinte e dois, mais ou menos nessa faixa, né? Hum. Tá bem pago, tá bem pago. Porque uma caixinha daquela lá, você olha, parece que não vem tanta comida assim. Só que você bota num prato, ele faz uma montanha. É bastante comida que vem numa caixinha daquela. E tá tudo muito gostoso, os ingredientes estão tudo show de bola. E o molho deles é realmente um destaque. Então, ó. Gostamos bastante, a gente não vai mais passar batida no wok. O wok não, viu? Quando a gente passar lá, provavelmente a gente vai comer lá mesmo. Porque gostamos bastante da experiência. Comente aí pra gente o que vocês acharam. Se vocês já conheciam o restaurante também. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixa um comentário para nós. Clique no gostei. Compartilhe ele com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!